Olá, queridos amigos, queridas amigas, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do livro Painéis da Obsessão, hoje cobrindo o capítulo 2. Mas antes de começarmos, vamos dar boas-vindas aqui às nossas queridas Vânia e Justara, que vão estar conosco no trabalho de hoje e vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando nossos corações e pensamentos, nos conectando aos espíritos protetores que nos guiam, que nos protegem, para que todos possamos ter uma experiência de luz, de fraternidade, de amor, que possamos ter a capacidade de compreender os ensinamentos que vamos receber neste trabalho e que, mais do que tudo, possamos colocar em prática no nosso dia-a-dia tudo o que aprendermos. Pedimos a proteção a todos aqueles que sofrem no mundo físico e no mundo espiritual, os problemas que enfrentamos no dia-a-dia, para que todos possam ser abençoados. Agradecemos a nossa mentora, Sueli Caldas Schubert, pela formação deste grupo, que se dedica ao estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Agradecemos a Divaldo Franco, orando por sua pronta recuperação também, e ao Espírito Manuel Filomeno de Miranda, por esses ensinamentos, essa luz que nos traz. Sobre a proteção do nosso Mestre Jesus, com muita alegria em nossos corações, pedimos permissão para começar os nossos trabalhos. Então, vamos começar com a nossa querida Vânia, nos apresentando o resumo do capítulo 2. Querida Jussara, querido João, queridos amigos e irmãos que nos acompanham nesse momento, que Jesus nos abençoe as tarefas. No capítulo de hoje, narraremos um pouco da história do jovem casal Argos e Áurea. Eles se conheceram no Grupo da Juventude do Centro Espírita, onde permutavam experiências doutrinárias, a convivência edificante e o debate sadio dos programas de estudo. Áurea deixava-se clarificar pela doutrina espírita. Ela sonhava conhecer o mundo, aprofundar conhecimentos, dar asas às ambições de crescimento e experiências humanas. Encontrou Argos na festa de confraternização da juventude espírita, e teve um impacto, levando-a a reflexões, buscando identificá-lo nos refolhos da memória. E um estranho receio tomou conta dela, como se imagens tiáfanas assomassem ameaçadoras, atemorizando-a com lembranças que não chegavam a delinear-se claramente. Foi assim que se iniciou, ou que teve prosseguimento, segundo Manuel Flamengo de Miranda, o drama das duas almas que restabeleciam os vínculos na área da afetividade para o processo de justa reparação e de progresso que se fazia inadiável. Os jovens começaram a namorar, logo depois ficaram noivos e por fim vieram as donas. Ainda viviam os alegres dias do matrimônio, quando a enfermidade do esposo veio à tona. Ele foi diagnosticado com tuberculose pulmonar, numa época em que este mal era considerado uma verdadeira peste, a peste branca que nós conhecemos, causada pelo bacilo de Koch, e que ceifava incontáveis vidas. Então, graças à ajuda de amigos, amigos abnegados, eles puderam viajar para Campos do Jordão, onde havia, à época, um imenso hospital para tuberculosos. Áurea passou a enfrentar o primeiro grande testemunho. No íntimo, ela sentia quase que uma mágoa do esposo, por ele ter ocultado a doença dela, sem dar-lhe a opção de preservar a própria saúde, expondo-a ao contágio, que felizmente não aconteceu. No hospital, Áurea procurou amparar o esposo. Recolhia-se em preces, onde encontrava forças para enfrentar a situação penosa, confiava em Cristo, recorria aos bons espíritos, suplicando apoio e socorro para o esposo quase moribundo. E assim, quando foi estabelecida a necessidade de extração do pulmão direito de árvores, numa cirurgia de grande porte, ela compreendeu que o momento decisivo estava chegando. O médico explicou a ela que os alvéolos do pulmão direito, que são encarregados de transformar o sangue venoso em sangue arterial, estavam gravemente comprometidos, infestados pelo vacilo de Koch, produzindo contínuas tosses de sangue. A técnica que impede as contínuas hemorragias não resultou positiva, em razão do avançado estado de desgaste do órgão. Somente a estipação total da câmara pulmonar poderia, então, ensejar um prolongamento de vida. No lado esquerdo, no entanto, ainda se poderia deter o curso da doença, caso Argus suportasse o tratamento cirúrgico de certa gravidade. O tempo de vida do seu esposo, afirma o médico a ela, é mínimo e não há razão para delongar-se a cirurgia. Dadas estas informações, Áurea concordou dizendo que se faça tudo pela vontade de Deus e começou a chorar, sendo, então, consolada por uma freira que trabalhava no hospital e que acompanhou o diagnóstico e o diálogo do médico com ela em frente às radiografias, de aspecto lamentável. Argus foi preparado pelo médico, que não lhe deu detalhes perfeitamente dispensáveis, animando-o quanto às possibilidades de restabelecimento. Os dois destinos enfrentavam o seu momento de dor reparadora. E, encerrando o capítulo, escreve Manoel Filomeno de Miranda. A conjuntura que surpreendeu os jovens e noventes era o desfecho de um drama que se arrastava pelo tempo, sem consumar-se, ainda por enquanto. Seria isso o capítulo de hoje, querido João. Muito obrigada. Obrigado, Vânia. Excelente resumo. Então, agora, nós vamos convidar a Jussara para começar os comentários, o aprofundamento do capítulo. Com você, Ju. Olá, pessoal. Tudo bem? Que coisa boa a gente estar aqui hoje para fazer mais esse estudo, para esse trabalho dessa obra. tão linda, de Manoel Filomeno de Miranda. E, primeiro, a gente gostaria de fazer uma referência à dona Leonor Mendes de Barros, que foi uma benfeitora e pioneira nesse trabalho para a tuberculose, principalmente no estado de São Paulo, quando era a primeira-dama e tinha as condições, através da bandeira paulista, de estabelecer esse tratamento. Uma mulher que sempre foi muito dedicada à caridade e à causa dos outros. Mas, agora, a gente queria começar, primeiro, falando a respeito desse encontro de Argos com Áurea e dessa convivência que eles tinham e tiveram a oportunidade de ter durante a juventude. Hoje, nós falamos muito no movimento espírita a respeito da importância de nós estimularmos os jovens, de estimularmos a convivência, a participação deles, de darmos espaços aos jovens. Sempre nos lembrando que, quando nós estamos falando de jovens, a gente está falando de jovem de corpo, porque não necessariamente eles são tão jovens assim de espíritos. E, de acordo com a lei da reencarnação, a gente sabe que, muitas vezes, eles são até mais adiantados, têm mais idade, mais experiência espiritual do que a gente mesmo, porque é o que vai ocorrer, inclusive, conosco, à medida que nós vamos estar retornando aqui à matéria, cada vez com mais experiência, cada vez com mais conhecimento, entendimento para crescer. Então, esse espaço, esse convívio, essa promoção que cada um de nós, dentro dos nossos grupos, das federativas, das regionais, a nível mundial, podemos estar trabalhando. Porque é um ambiente saudável, um ambiente importantíssimo. O Kardec fala muito bem a respeito da importância da educação do ponto de vista material, mas, acima de tudo, ele nos chama a atenção para a educação do espírito. E essa educação do espírito, além, obviamente, principalmente está relacionada ao trabalho que os pais, os educadores primeiros, desse espírito que foi entregue por Deus estão sendo responsabilizados, mas também enfatizar a importância desses pais, educadores, que possam estar propiciando a seus filhos essa educação do espírito. Porque é essa educação do espírito, nesses primeiros anos, na juventude, que vai dar o suporte necessário para que a gente possa ter a fortaleza para enfrentar justamente os embates diários, que é o que está acontecendo exatamente aqui. Então, nós vemos dois jovens que se conheceram, que têm, sim, o histórico, que nós já estamos vendo, eles têm um histórico, um processo de crescimento entre eles, de aprendizado, mas se conheceram num ambiente propício. E agora, que estão no começo do casamento, enfrentando essa dificuldade, dessa doença tão difícil que a Argos está enfrentando, eles pelo menos têm um respaldo espiritual, religioso, que foi lhes concedido durante esse período. E dentro desse sentido, nós queremos incentivar todos para que realmente trabalhem e pensem com carinho nessa questão da educação infanto-juvenil no centro espírita. vou acabar fazendo uma propaganda que o nosso Conselho Espírita Internacional, ano que vem, vamos estar realizando, dia 4 e 5 de outubro de 2025, o primeiro Congresso Espírita da Juventude Mundial da Juventude. Então, é um momento em que pode acontecer isso, esse encontro de coração, esse encontro de almas, e ajudar em todo esse processo. E aí nós vemos como para a Áurea, principalmente nesse momento, mesmo essa associação que ela faz no hospital com a freira, com a religiosa, os dois, ele mesmo recorrendo à oração, ela também procurando conforto na oração, a importância dessa fase e deste momento em que lhes foi propiciado receberem essas primeiras noções, esse primeiro entendimento e encaminhamento dentro daquilo que vem sobre a benesse do Espiritismo. E aí nós vamos seguir agora para falar um pouco a respeito da questão do relacionamento deles, do casamento deles. Vou passar para o João. Obrigado, Ju. Então, agora nós vamos fazer assim, a partir de agora, uma troca de ideias entre a Ju e eu sobre casamento, mas, na verdade, o que a gente quer falar aqui, porque se fala de casamento no livro, mas nós queremos falar de união estável entre dois Espíritos. Quando a gente vai chamar de casamento, mas vamos sempre que a gente falar de casamento, pensar em união estável entre dois Espíritos, porque hoje em dia a união transcende o casamento em muitos casos. Obviamente, o casamento tem evoluído ao longo dos tempos, mas nós queremos falar sobre a conexão de dois Espíritos num relacionamento estável. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 18, ele classifica casamentos, que a gente pode chamar de uniões, em cinco tipos. E nós vamos, então, falar um pouco sobre o que seriam esses tipos. O primeiro deles é os casamentos acidentais, que são encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer antecedente espiritual. Então, nós temos pessoas que um dia se encontram, se conhecem, se aproximam, e surge daí o enlace, sem qualquer ascendente espiritual que tenha causado essa união. Funciona, então, apenas o livre-arbítrio. E no mundo como o nosso, esses casamentos são comuns. O que os une não são nem laços de simpatia, nem de desagrado. São simplesmente almas que se encontram na confluência do caminho e, perante as leis humanas, uniram os corpos. Em segundo, a gente tem, provavelmente, o mais comum no nosso estágio evolutivo, que são os provacionais, que são os reencontros de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Duas almas que se encontram em processo de reajustamento necessário ao crescimento espiritual. Existem, então, inúmeros lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais, às vezes, se transformam em dolorosas tragédias. São essas uniões que ocorrem pelo reajuste necessário entre dois espíritos que precisam enfrentar as consequências de atos passados, de problemas não resolvidos em encarnações anteriores. O espiritismo, pelo conhecimento e que espalha, tem sido um meio muito eficiente que, em lares constituídos na base da provação, se consolidam, reajustam e dão, assim, os primeiros passos em direção ao bem. O espírito esclarecido sabe que somente ele é responsável pelas próprias dívidas. Então, aprende a renunciar a benefício da sua paz e do seu reajuste. E tenha a inabalável certeza que, se fugir ao resgate hoje, voltará amanhã na companhia daquele ou daquela de quem procura, agora, se afastar. Terceiro lugar, temos os casamentos sacrificiais. São um encontro de alma iluminada com alma inferiorizada com o objetivo de redimí-la. São, então, normalmente, uniões que reúnem almas possuidoras de virtude e sentimentos opostos. Seria uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar alguém, alguma outra que se atrasou na jornada sensacional, sempre por amor. O casamento sacrificial, é aquele que um dos parceiros se caracteriza pela elevação espiritual, então, e outro pela condição evolutiva deficitária. O quarto tipo que temos são os casamentos afins ou as uniões afins, que é o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. São os que reúnem almas esclarecidas que muitos se amam. são espíritos que, reunidos no doce eduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. Normalmente, essas uniões vêm também em busca de ajuda a espíritos necessitados que vêm como filhos, como irmãos, como amigos, e que esses casamentos afins, uniões afins, como exemplo e como ajuda direta ou indireta, pode beneficiar os que circulam em volta deles. E, por último, temos os casamentos que denominamos de transcendente. Os casamentos transcendentes são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Aí já temos almas que se encontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. As uniões afins são para benefício de um grupo pequeno em volta deles, alguns espíritos necessitados. Casamentos, uniões transcendentes são para realizações de interesse geral. E todos nós passamos ou passaremos ainda, segundo o caso, por toda essa sequência de casamentos. até que possamos alcançar no futuro, sob o sol de um novo dia, como diz Martins Peralva, a condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou da afinidade superior. A gente gostaria também de trazer alguns exemplos desses tipos de casamentos que a gente encontra na literatura espírita ou na literatura religiosa, mas antes eu vou trazer a Jussara para falar um pouco. É tão interessante porque Martins Peralva, nós estamos estudando o livro, ele faz um trabalho excelente a respeito do livro Nos Domínios da Mediunidade. E ele traz, então, dentro desse livro, eu estudando a mediunidade, ele traz essa classificação para justamente até quando está analisando um dos casais, que depois o João vai comentar, ele está analisando um dos casais que num momento um se encontra encarnado, o outro se encontra desencarnado e traz essa consolidação. É interessante porque quando a gente pensa até em termos de mediunidade, a gente está falando de um intercâmbio entre almas. E quando a gente está falando sobre relacionamento, nós também estamos falando sobre esse intercâmbio. No caso, entre essas almas que estão encarnadas, que estabeleceram um compromisso e que, como o João explicou bem, não importa o rótulo que nós vamos dar aqui, nós estamos falando daquilo que a gente tem, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, não separei isso que Deus juntou, nos lembrando de união de uniões que são realizadas através da lei do amor, através verdadeiramente da afinidade. Quando a gente olha aqui no restacionamento de Áurea, de Argos, os sonhos que ela tinha, a vontade de uma vida até de mais aventura a partir do casamento, ele também, com alguns outros propósitos, não necessariamente muito ainda firmes com esse propósito de aliança amorosa, mas então todos esses sonhos que ocorrem e que nos levam a esse tipo de união, mas sempre lembrando que a vida, o nosso momento aqui de reencarne aqui na matéria, ela é um momento de aprendizado para a gente, é um momento de ensino, a gente não está aqui de férias, não viemos aqui de férias, não viemos aqui para simplesmente ter dias de gozo, a gente vem para justamente poder realizar um aprendizado, e o aprendizado ele ocorre nessas questões, nessas ocorrências que tem justamente na nossa vida diária, então vemos que nesse casamento, muito precocemente, que já foi até, ele iniciou baseado até numa mentira, porque o Argo já sabia que ele estava doente e ele não informou a sua noiva, a futura esposa, a respeito da condição, então ele já começou de uma certa forma trazendo uma problemática a mais que poderia ter sido evitada, ela mesmo poderia ter resolvido continuar com a iniciativa do casamento se ele tivesse falado com ela, e aí dentro dessas relações que o João colocou que Martins Peralva nos traz, dessa classificação, obviamente quando a gente fala de classificação, o próprio Kardec, os espíritos, quando falam da classificação dos espíritos, no livro dos espíritos, eles nos dizem isso é apenas uma forma didática, não é para a gente a classificação dos mundos, é apenas para a gente ter uma base, um entendimento, então obviamente vão ter várias nuances entre essas responsabilidades, e agora então vamos especificar um pouquinho cada uma dessas questões da união e como é que a gente tem que se colocar perante esses nossos relacionamentos, são escolhas, é um momento de livre-arbítrio quando a gente resolve compartilhar a nossa vida com um ser que é o ser querido para a gente, mas obviamente a gente não pode imaginar que no momento em que a gente vai compartilhar esse nosso caminho, que vai ser um caminho só de flores, que vai ser um caminho onde a gente não traga as nossas bagagens, todos nós temos bagagem, todos nós temos as nossas questões, e às vezes o que acontece que dificulta muito essas relações, as nossas relações, nessa questão de formar esse laço, de formar uma família, mesmo que seja uma família de dois, é a nossa expectativa, a gente coloca todas as nossas expectativas, todos os nossos sonhos na responsabilidade do outro, esquecendo que muitas vezes o outro não tem a condição de entregar para a gente aquilo que nós gostaríamos, como a gente também não tem. Passo a palavra, pessoal. Então, a gente encontra alguns exemplos de casamentos, de uniões que a gente pode analisar nas obras, principalmente algumas obras de André Luiz. No nosso lar, para começar, a gente tem dois exemplos muito interessantes. um que é um casamento sacrificial que vai vir a ser da mãe de André Luiz. Quando ele encontra a mãe pela primeira vez em nosso lar, que ele fica muito feliz, e ele pergunta onde estava o pai, Laerte, por que ele não veio junto com ela. E a mãe explica que Laerte, infelizmente, depois que ela desencarnou, ela veio a conhecer a verdadeira natureza como um marido infiel que desencaminhou duas outras moças em relacionamentos extraconjugais e, depois da desencarnação, acabou sob o domínio dessas duas moças que ele desencaminhou, esses dois espíritos, e estão todos os três nos planos inferiores, no umbral, em dificuldades, e ele, com um complexo de culpa muito grande, não consegue se desconectar dela. E a mãe do André Luiz explica para ele, eventualmente, que vai voltar mais para frente no livro, que vai voltar a reencarnar para receber o Laerte como esposo novamente. Na verdade, quando ela fala para André Luiz isso, o Laerte já havia reencarnado, eles tinham conseguido a reencarnação dele com alguma dificuldade, e ela ia se reencarnar logo em seguida, recebê-lo como marido, e receber as duas moças como filhas, os dois espíritos, que, na verdade, estavam obsediando agora o Laerte pelo que ele causou a elas. Então, por aí, a gente vê o que é um casamento sacrificial, um espírito que vem para resgatar, um espírito amado, mas que se encontra em situações, situação de dificuldades. Ela fala também que André Luiz, duas irmãs de André Luiz, seriam também ajudadas nessa reencarnação, e que uma terceira irmã que desencarnou muito cedo é a que está ajudando ela e convivendo com ela no mundo espiritual. É interessante terminar esse caso, quando a gente pensa que, aí nós vamos pensar na dinâmica, como é que vai ser a dinâmica dessa família? Onde vem a mãe, nesse caso a mãe de André Luiz, convivendo com o pai que tem esse histórico de traição com essas duas filhas. Então, quer dizer, as filhas que vão ter ciúme da mãe, que vão ficar numa dinâmica de competição entre elas. Então, é isso que nós temos que lembrar dentro dos nossos compromissos. E qual vai ter que ser a postura? qual é a postura que a mãe de André Luiz está tomando aqui? De recebê-las como filhas, de perdoar, de poder trazer e trabalhar na educação delas para que elas se recomponham, para que elas possam conhecer um amor equilibrado, um amor de convivência de família. Mas isso seguramente não vai ocorrer imediatamente. vai haver todo esse trabalho, toda essa necessidade de um espírito, nesse caso, mais nobre, como é nesse casamento sacrificial, especialmente, porque o sacrifício dela não significa só o sacrifício em relação ao marido, mas em relação às filhas que ela vai receber também, que lhe são adversas, que lhe vêm como competidoras. Mas quando a gente entende que nem a mensagem tão linda que fala sobre a importância do amor, como o amor sendo de origem divina, e quanto mais a gente doa, mais ele se multiplica, ele nunca vai se exaurir. E, nesse caso, então, é justamente esse o trabalho, mas não é um trabalho, obviamente, nós não vamos imaginar que vão ser relações fáceis, mas são relações extremamente importantes. O espírito Joana de Ângeles, na obra, com os telapositores, ação familiar, vem falar justamente sobre as questões de família. É um livro que eu falo que a gente, todo mundo devia ter na cabeceira esse livro, porque a gente, de uma certa forma ou de outra, está sempre envolvido nessas questões de família, onde ela fala a importância da família sendo, assim, o laboratório do microcosmo, para que a gente aprenda o amor universal. Então, também, não podemos pensar sempre que é um toma lá da cá, então, a mãe do André Luiz vem, que agora vem com o ex-marido e com as amantes. Às vezes, nós podemos até não ter um histórico direto nesse sentido, mas a gente vai ter a necessidade de viver determinadas experiências e vamos estar encarnando onde nós poderemos efetivar, justamente e realizar o nosso aprendizado através dessas experiências e nos lembrando disso, dessa finalidade da vida familiar, do contato, do perdão, da tolerância, de compreender até quanto é o limite do outro e até quanto é o nosso próprio limite, porque, às vezes, a gente também quer dar acima do nosso próprio limite. É interessante, porque se a gente busca num outro livro de André Luiz Entre a Terra e o Céu, a gente vai ver uniões provacionais, que é o segundo tipo. A gente tem as uniões de Amaro e Zumira, para quem leu o livro e não lembra direito ou para quem não leu ainda, nós temos uma prece refrapada, que é onde o livro começa, com Evelina pedindo para sua mãe para vir ajudar na situação difícil, a mãe que já havia desencarnado, a Odila, para ajudar na situação difícil do lar, onde tinha o menino que tinha desencarnado, o Júlio. E a gente fica sabendo que a Odila, na verdade, obsediava a segunda esposa de Amaro, Zumira. E ficamos sabendo que todos eles fazem parte de um reajustamento de passado, onde, na época da Guerra do Paraguai, todos se encontraram e se traíram uns aos outros e se comprometeram. Então, para o reajuste, no fim do livro, a gente tem Mário Silva e Antonina se casando, que tinham tido um relacionamento na encarnação passada. A gente tem Amaro e Zumira também casados, esses já desde o começo do livro, e recebendo por filho Júlio. A primeira, a primeira vez que Júlio reencarna, ele morre afogado sobre a guarda não cuidadosa de Zumira. Na segunda vez, para reajustar passado dele, ele morre com doenças respiratórias logo cedo, e aí vem uma terceira vez como filho de Amaro e Zumira para poder então frutificar essa encarnação. E aí a gente vê o casamento provacional, onde todos têm que reajustar, todos têm que aprender a conviver, todos têm que aprender a ajudar uns aos outros. E é um livro muito interessante e que vale muito a pena a gente estudar quando você está buscando um estudo mais aprofundado sobre os relacionamentos. E a importância, como nós tínhamos chamado atenção antes, dos casamentos provacionais, porque eles representam a maioria que a gente vai encontrar dentro do nosso estágio evolutivo, onde nós estamos aqui justamente através dessa oportunidade de reencarnação, passarmos pelos aprendizados necessários, estabelecermos através das nossas experiências, criarmos através das nossas experiências oportunidades para que possamos desenvolver as virtudes que ainda temos que conquistar, para que possamos também eliminar as imperfeições que ainda fazem parte de nós. e nesse convívio, nessa dinâmica onde existem reajustes, existem débitos que, como nós falamos, não necessariamente precisa ser direto, ainda que nós aprendamos que, numa grande maioria, existe sim um círculo familiar que a gente continua reencarnando para que a gente possa aprender, que nem diz a Joana de Ângeles, na obra como nós citamos, a oportunidade de aprendermos também o amor universal, então a gente vem se exercitando num grupo de almas, mas a gente não tem que ficar pensando só ai não, é meu carma e eu tenho que pagar, então é por isso, e se eu fizer isso na próxima vai ser pior ainda, eu acho que a gente tem que eliminar esse tipo de pensamento e deixar até de ser um pouco pessimista, porque é que a gente tenta trabalhar no bem, mas é uma realidade, por que ainda existem esses casamentos mais difíceis, esses provacionais nesse caso e ainda somos maioria, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, então não dá para a gente ficar imaginando que dentro das nossas imperfeições, das nossas limitações, fraquezas, dificuldades, a gente vai ter relações extremamente harmoniosas, mas cabe a nós ficarmos trabalhando para que elas sejam mais harmoniosas possíveis, porque esse é o propósito, esse é o propósito da união, esse é o propósito do estabelecimento dos vínculos, para que a gente cada vez mais sublime os relacionamentos, e isso muitas vezes, quando a gente fala nos provacionais, nós temos que pensar na dinâmica da família toda, não necessariamente a dificuldade do casamento provacional, ele vai vir através simplesmente do casal que se uniu, ele pode vir através da prole, da dificuldade de um espírito que vai vir com uma determinada demanda que pode ser no campo da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual, um espírito que vai requerer mais atenção e que de alguma forma pode dificultar um pouco mais, vamos dizer, a harmonização, a pacificação daquele lar, mas de novo, sempre nós lembrando, nos lembrando que isso é um compromisso que nós assumimos, seja um compromisso de amor, porque agora a gente pode estar mais fortalecido para receber esses espíritos mais difíceis que muitas vezes nós mesmos fizemos cair, na maioria das vezes, ou então até porque na realidade dentro do nosso processo evolutivo é o que nós necessitamos naquele momento através da experiência mais dolorosa. Então, quando a gente pensa nessa questão do relacionamento, do casamento provacional, aí nós estamos falando no núcleo da família que muitas vezes deixou de ser dois para ser três, para ser quatro, para ser cinco, para ser mais. Uma coisa importante ressaltar aqui sobre o planejamento reencarnatório na vida espiritual, o casamento acidental não tem planejamento na vida espiritual, acontece por acaso de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ele é comum, ele é razoavelmente comum, vocês, hoje em dia, as pessoas saem, conhecem pessoas, hoje em dia se conhecem via os apps ou se conhecem nos bares, etc., e de repente acontece um relacionamento que não estava no planejamento reencarnatório e se desenvolve a partir daí. É aquele negócio, a gente sempre vai reajustando nossas vidas de acordo com as nossas escolhas e enfrentando as consequências disso. já os casamentos provacionais, sacrificiais, aí já existe um planejamento no mundo espiritual para que seja uma probabilidade de acontecer na nossa reencarnação. Obviamente, temos o livre-arbítrio para mudar os caminhos sempre, mas, com exceção dos acidentais, todos os outros já têm um planejamento no mundo espiritual. Obviamente, os afísios transcendentes são relacionamentos com a grande possibilidade de acontecer, porque são espíritos evoluídos já preparados para o desafio. Mas, falando de casamentos afins, no livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente, no capítulo Em Serviço Espiritual, que é o capítulo 14, a gente fica conhecendo Celina, a médium que trabalha no grupo espírita, e Abelardo, o marido que desencarnou e que continua ao lado da médium, confirmando que alguns casos em que o matrimônio constitui além da união dos corpos. Então, Aulus nos fala nesse capítulo que, na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar, que, nesses casos, o cônjuge abandona o envoltório físico, se retira da prova, a maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Um casamento afim que perdura no mundo espiritual. No livro Nosso Lar, a gente tem um caso muito interessante de Tobias que foi casado e a primeira esposa desencarna e ele casa novamente e no mundo espiritual estão os três unidos, o Tobias com a primeira esposa em união de amor e com a segunda esposa como se fosse uma filha deles no mundo espiritual dos que os dois se responsabilizaram. Ou seja, continua no mundo espiritual. Luciana explica para André Luiz que há casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Que o matrimônio espiritual realiza-se alma com alma representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores. Porém, todos sagrados. E aí André Luiz pergunta, então, como se processa o casamento aqui no mundo espiritual? E Tobias esclarece que se processa pela combinação vibratória ou, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. É interessante porque, nesse caso, também, quando fala a respeito de Selina e Abelado, que foi justamente o caso que levou Martins Peralva a nos apresentar essa classificação, nós vimos essa união que é uma união de afinidade e que ela continua mesmo depois da morte física e que eles continuam nesse caminho de servir, de esclarecer os espíritos, de ajudar no plano espiritual mesmo após o desencarne de um deles, onde as ligações seguem e eram realizadas na base também de pensar num bem mais amplo, que não é simplesmente o bem do casal. Eu não lembro direito de quem é a frase, mas eu não sei se... Acho que não é do Calil de Branha, mas ele diz assim que o verdadeiro amor não é quando um olha para o outro, mas quando os dois olham para a mesma direção. Então, aí é essa questão, o casamento afim é justamente isso, são os dois olharem para a mesma direção e essa direção nessa construção do bem dentro das possibilidades. Quando nós falamos já são um pouco mais espiritualizados, um pouco mais superiores, aqui a gente está querendo dizer que é superior, não, porque, por enquanto, nós temos todos na classificação de espírito de terceira ordem, mas já com uma visão, já com um crescimento, já com um entendimento de que é maior do que simplesmente um olhar para o outro, mas olhar para essa direção onde nós vamos juntos poder construir alguma coisa mais sólida que se refere não só à saúde, ao bem-estar do próprio casal, mas do da própria humanidade ou do próprio grupo que a gente vive. E nós vamos encontrar muitos exemplos, são as pessoas anônimas, aqueles que nem eu mesmo estava pensando no meu centro espírita, quando aí do Brasil, eu diria que o diretor e a diretora do centro eram um casamento afim, onde cada um desempenhava aquele papel e havia muita dedicação, muita doação a todos aqueles que chegavam aos filhos do caminho, como fui eu, o Mademas, para que a gente pudesse ser orientado e crescer e multiplicar nos nossos trabalhos. Então, eu acho que a gente também vai encontrar muitos desses casamentos em várias instâncias da vida, não necessariamente só no Espiritismo, não, em todas essas instâncias que nós vemos de parceiros que ajudam um ao outro naquilo que eles estão se dedicando em prol de uma comunidade, em prol de uma humanidade, que é muito importante também. E enfatizando a necessidade que nós temos uns dos outros, a nossa lei é a lei de sociedade. Então, já começa nesse momento onde cada um de nós depende também e se engrandece com a riqueza, com a diferença, com o talento de cada um, à medida daquilo que cada um de nós pode dispor e pode colocar para agradecer o nosso mundo. Obviamente, quando a gente fala do casamento transcendental, fica um pouco mais difícil de achar exemplos do nosso dia a dia, porque são poucos espíritos tão evoluídos que reencarnam entre nós para nos servir de exemplo. mas temos, obviamente, Maria e José, os pais de Jesus, para uma missão de trazer um espírito perfeito para uma encarnação, porque aí não é nem reencarnação, para uma encarnação você tem que ter um casal de espíritos com um grau de evolução muito acima da média aqui. Então, com certeza, é o exemplo que todos nós conhecemos. Mas um outro exemplo que a gente pode trazer também, que está bem próximo de nós, é Kardec e Amélie Boudet. Com certeza, o trabalho que fizeram na codificação e divulgação do Espiritismo juntos, para quem não conhece a história do casal, a gente aprendeu um pouco, para os que viram o filme Kardec, prenderam um pouco, para quem assistiu já a palestra sobre Amélie Boudet, uma mulher extraordinária, que a Ju pode falar um pouco mais dela também, com certeza, são exemplos de casais transcendentes que vêm com uma missão de trazer iluminação a muitos, realizações de interesse geral. Obviamente, Maria e José para trazer a nós Jesus e Kardec e Amélie para trazer a nós o Espiritismo. É tão importante quando a gente pensa nisso, porque na própria mensagem que o Espírito e a verdade passa a Kardec no dia 12 de junho de 1856, acho que sei, espero que estou falando certo, ele disse que Kardec, a missão de Kardec veio para abalar as estruturas da humanidade. Então, não era uma missão, era abalar, modificar a estrutura da humanidade. Então, nós vemos que com tudo aquilo que nós aprendemos dentro do Espiritismo e como ainda temos que avançar nesse sentido e nos conscientizarmos como Espíritos imortais, como Espíritos que reencarnam, que estão nesse processo de aprendizado, de crescimento, das oportunidades que temos e como tudo isso acaba impactando em todas as outras esferas de ações que a gente tem aqui na matéria. E Kardec não poderia ter realizado isso tudo sem Amélie. Então, a gente vê a cada momento a presença de Amélie, uma pessoa que também tinha um nível intelectual como o próprio Kardec, mas, acima de tudo, como o próprio Espírito Verdade falou para Kardec, o que Kardec ia precisar. Ele não fala sobre o intelecto, ele fala sobre a resiliência, ele fala sobre as questões morais, sobre as virtudes. E essas virtudes, que são virtudes que Amélie apresentava também, quando, no momento, não só como uma companheira que apoiava, mas que trabalhava junto. Então, um trabalho mais silencioso, mas um trabalho que trabalhava junto. E é assim que essas uniões de Espíritos, essa união transcendental ocorre. Ele vem onde existe uma total dedicação daquelas almas que se unem dentro dessa parceria que nós aqui estamos chamando de casamento para realizar obras, missões importantíssimas dentro do âmbito da mudança estrutural do nosso planeta. Então, essa é a nossa meta. Então, quando a gente pensa em relacionamento, dentro daquilo como é que a gente pode servir e dentro dessas dinâmicas que nós conhecemos hoje, que são as dinâmicas que imperam no nosso nível de evolução aqui no planeta Terra, é isso que nós podemos almejar, que um dia nós vamos também conseguir realizar uniões onde nós vamos estar mais preparados para podermos também trazer benefícios maiores à humanidade, além de simplesmente estarmos pensando em um núcleo menor que vive embaixo dessas quatro paredes. Agora, a gente precisa também abordar um pouco quando esses relacionamentos todos acabam não dando certo. Qual é a visão do espiritismo? No livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, de Deolindo Amorim e Hermínio Miranda, ele nos fala que o espiritismo não é doutrina do não e sim da responsabilidade. Viver é escolher, optar, decidir. E a escolha é sempre livre dentro de um leque relativamente amplo de alternativas. É no contexto da família que vem desaguar um volume incalculável de consequências mais ou menos penosas resultantes de desacertos anteriores, de decisões tomadas ao arrepio das leis flexíveis e ao mesmo tempo severas que regulam o universo ético que nos movimentamos. Emmanuel nos fala sobre o problema da separação que o divórcio, a retirada, a rejeição e a demissão, isso está no livro da esperança, no capítulo 76, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis com juros de escorchar. Ou seja, nós temos livre-arbítrio para entrar num relacionamento e para sair de um relacionamento, mas temos que ter a responsabilidade e o conhecimento para lidarmos com essa realidade de uma maneira responsável e sabendo das consequências. Chico Xavier, no livro Evangelho de Chico Xavier, isso é uma frase dele mesmo, ele fala que o casamento para ser sólido tem que ser uma união de almas afins, porém, sem espírito de tolerância, casamento algum vai adiante, que a união de almas simpáticas é uma raridade sobre a Terra, que quase todos estamos vinculados aos nossos compromissos de existências anteriores, que com o passar do tempo, o casal que descobre entre si certas diferenças não deve se assustar, que isso é natural, se não houver amor, que pelo menos haja respeito. Ele fala tenho visto muitos casamentos se desfazerem por causa de extremo egoísmo dos cônjuges, que não se dispõem a um mínimo de sacrifício e renúncia. Ora, estamos ainda muito longe do amor com que devemos nos consagrar uns aos outros, mas nada nos impede de começar a exercitar a paciência, o perdão, o silêncio. Se um não revidasse quando fosse ofendido pelo outro, teríamos um número infinitamente menor de separações conjugais. E essa é uma responsabilidade, que da mesma forma que nós estávamos falando, da facilidade que hoje a gente tem de provocar casamentos acidentais, quer dizer, é tão fácil, vai para Vegas num minutinho, você já casou em outros lugares. Então, com tanta irresponsabilidade, também existe uma rapidez muito grande, uma irresponsabilidade no momento de desfazer esses laços. se não há, como Emmanuel fala, se realmente as condições do lar apresentam até dificuldades que podem ocorrer até risco de vida, isso é uma situação. Mas, na dificuldade só do casamento, nós não podemos ficar nessa sociedade fluida, que é simplesmente como se eu trocasse de roupa, eu fico trocando, trocando, trocando e não resolvo o problema, porque, na realidade, o problema é meu. Então, nós temos essa responsabilidade também, especialmente se nós estivermos falando a respeito de outros espíritos que estariam nessa mesma conjuntura conosco através de, como sendo os nossos filhos. Então, o livre-arbítrio é nossa decisão, mas a gente tem que saber que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, nós temos, sim, responsabilidades e temos que azir na vida em tudo com responsabilidade e, principalmente, quando estamos falando de relações que representam outras vidas, que representam outros espíritos, para que nós não criemos vínculos desnecessários, tristezas que nós podemos estar semeando desnecessariamente quando, com um pouquinho mais de calma, de racionalidade, a gente podia estar fazendo de uma maneira muito mais sensata, muito mais coerente. O Humberto de Campos, o Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, ele nos lembra que, habitualmente, renascem juntos sobre os elos de consanguinidade aqueles que ainda não acertaram as rodas de entendimento no carro da evolução, a fim de trabalharem com o abençoado buril da dificuldade sobre as arestas que lhe impedem a harmonia. então, quando podemos escolher, a gente escolhe antes da encarnação a família, os irmãos, os pais, dentro das nossas necessidades de reajustes e também aqueles espíritos que vão vir nos ajudar. Mas, quando aqui estamos, o nosso livre-arbítrio nos permite escolher os nossos parceiros na jornada e a responsabilidade nossa em escolha dos parceiros na jornada vai causar as consequências, vamos escolher o que plantamos. Existe uma lenda árabe que é muito interessante que nós deveríamos também refletir que diz o seguinte, que é um homem que queria casar-se apenas com uma mulher perfeita. Então, ele saiu pelo mundo à busca da sua eleita. Trinta anos depois, sem conseguir o seu intento, velho, cansado, retorna à terra natal. Um amigo o admoestou. Então, tu viajaste trinta anos em vão, afinal, não encontraste a mulher perfeita? E ele respondeu-lhe, tu te enganas, meu amigo, eu a encontrei, sim, mas ela também estava à busca de um homem perfeito. Então, é uma lição para nós, a gente não pode buscar a perfeição, a gente precisa buscar a melhora, a evolução, o caminho para frente e aceitar as imperfeições dos outros, como temos também que lutar para aceitar as nossas imperfeições e procurar os companheiros de jornada que vão nos auxiliar nesse caminho da nossa evolução moral e da nossa evolução intelectual. Ju, suas palavras finais também? Eu estou vendo um comentário aqui da Neldes sobre um YouTube na Mação do Caminho que diz que é titulado Matrimônio, Destino ou Escolha? Eu acho que no fim é o que a gente está falando aqui, a Neldes, é dos dois, porque na realidade é o destino que a gente criou para a gente, mas a gente sempre vai ter a escolha de levar esse compromisso avante ou não. Então, destino no sentido de fatalidade, não, mas sim no sentido de responsabilidade dentro daquilo que nós plantamos, dentro das relações que nós vamos ter. E pensarmos também que dentro dessa lenda árabe que o João colocou, agora para a gente finalizar os nossos comentários aqui, nós não podemos, não estamos ainda vivendo num mundo onde a gente vai encontrar perfeição, mas a gente está vivendo num mundo onde a gente tem espíritos e espíritos afins que podem nos levar a essa perfeição e esse trabalho muitas vezes vai ser realizado em conjunto, ele vai ser realizado dentro do lar, ele vai ser realizado com aquelas pessoas que estão mais cerca de nós e dentro de um esquema de colaboração vai nos ajudar, nos propiciar oportunidades, experiências para que a gente cresça em conjunto e é muito mais gostoso a gente está crescendo em conjunto e está em companhia do que simplesmente se alienando, creindo que a gente pode estar num patamar mais alto e se a gente por acaso tiver, qual é o nosso dever? Fazer o que esses espíritos, essas almas sacrificiais fazem, elas vêm em busca dos seus amores, como nós vemos tão lindamente nos romances de Emmanuel, essas almas que vieram em busca desses amores para poderem ajudá-los a se reerguer porque a gente só vai encontrar realmente a felicidade, esse amor quando a gente vê felicidade e amor nos nossos seres humanos também. E agora eu lembrei até de uma frase que eu acho lindíssima dentro daquela peça do livro da literatura de Vitor Hugo, dos Miseráveis, que fala que para ver a face de Deus a gente vê o amor através do amor, a gente só vê a face de Deus através do amor. Então, é através desse amor, é através dessa convivência e desse capítulo que é tão rico para a gente para entender a importância, como nós falamos, de eles pelo menos terem vindo já de uma base um pouco mais sólida que seguramente vai poder dar um pouco mais de possibilidade para que eles vençam essas provações, essas situações tão difíceis que agora como casal eles vão enfrentar, que nós possamos propiciar isso também para os nossos filhos, para aqueles a quem a gente a gente puder dar e também sempre lembrando isso nas nossas relações. Não tem ninguém perfeito do nosso lado, mas todos nós estamos em busca dessa perfeição, dessa melhora e que a gente possa realizar isso junto. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ju. Vânia, muito obrigado também pelo resumo. Agradecemos a todos pela participação. Desejamos a todos uma semana de muita luz, muita paz. Convidamos a todos para estarem conosco na próxima semana quando vamos então estudar o capítulo 3, Compromissos e Moratória do livro Painéis da Obsessão. Até a semana que vem, então. Tchau. Legenda Adriana Zanotto